Boas pessoal Aqui estou eu Gonçalo Aladão E estava para ali para assaltos Está aqui uma puta de seca Decidi, vou fazer um vídeo Tenho 3 subscritores mas vou fazer um vídeo Enfim Decidi fazer um vídeo e falar sobre uma assinamontes de fins Ainda não decidi o que era Mas estou quase a decidir Como ainda sei o que vou falar Vou aproveitar para dar um ano novo bom a vocês Para aproveitar Como não deu no dia, dou agora Um ano bom Para vocês Um de champanhe para beberem Umas gajas boas para comerem por aí Mas Olha, tenham boas notas na escola Isso também é muito importante Sigam o meu caminho E já para já Como eu estou aqui desejo também para fazer um bom natal Sabem porquê? E também não sei mas como já estou aqui aproveito Ah, mais uma coisa Eu Não sei uma coisa Mas como é que eu só tenho 3 subscritores? Não sei como E já devia ter para aí E faço vídeos para aí há 6 dias não é? Já devia ter para aí uns 6 mil subscritores não é? Então Porquê que vocês não se subscrevem? Subscrevam o canal, vá lá Façam mensagem da merda man Man, eu não se quer digo man Para cá eu não vou Subscrevam, deem like, partirem por Facebook Tudo, tudo, o meu Facebook é meu mais voladão Podem ir lá fazer Dizerem que eu sou fixe Tudo o que vocês quiserem, tá bem? Tá? E eu vou dizer Não, 1 minuto e 50 agora man O que é que eu vou fazer mais? Já sei A mostrar a minha janela Só por causa que eu a mostrei a minha janela Acho que vai merecer este vídeo para uns 7 mil antes não é? Por favor, façam-me esse favor Ai, é ganas de troca Estou aqui na casa da mãe Estava aqui a A fazer xixi E eu vou até ir fazer um vídeo Para ajudar um bom ano Epá A escola começou ontem O que é que há de fazer É aquela Aquela coisa muito boa Que a gente pode aprender, não é? Isto é que é bom Aprender para ter uma profissão muito boa Quando a gente for grande Não é? Claro A escola começou ontem Ontem ou hoje? A escola começou hoje man Já também Hoje tive a luz do caralho Mas pelo menos já tive um furo Um furo EV A pessoa ia estar para o continente Ou para o caralho Fica lá pelo menos mais duas semanas Ainda no chatão Não é? É assim que tenho que pensar Senão Até o fim do ano a gente fica uma merda Hoje Eu estava lá a entrar na minha sala E de repente um gajo Isto é só porque eu não tenho nada para falar É porque eu estou a falar disso Vocês não Já não fiquem A pensar que sou deficiente Porque sou homem Isto não tem nada a ver Estava lá Chegou um gajo lá Que não conhecia parte nenhuma Da um aperto mal Olá Chamo Pedro E eu Olá E mais para a frente E descobri qual era o nosso colega novo E é bem fixe Por acaso É Pedro Neves E é meu subscritor Dos poucos subscritores que estão Mais 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 e fiz umas manobras bem fixas que eu vi aqui vi é um furco mas isso não tem nada que eu vi faz truques bem fixos não tem nada por favor não tem nada por favor eu tenho que dizer mais duas coisas o Pedro Raposo é um goi do caralho e se ouvir isso digam que é mentira Pedro Raposo se estiveres a ver pá se estiveres a ver vai a cruzinha que está lá em cima e toca sabes porquê estou legal se não for mesmo não e vai participar aqui no canal que a gente vai fazer umas cenas bem fixas a gente pode fazer prank calls vai bater as portas e fugir a gente vai fazer uma série que é deficiente já à vista não sei quando é que vai começar por causa de um dos membros que o Leandro Furtado ainda não tenho certeza se vai participar mas é a série de finalistas já fizemos no facebook o nosso facebook é Pedro Raposo o Leandro Furtado e o Leandro Furtado se quiserem ir lá aparece no facebook do Pedro Raposo e está lá pessoal ainda não apagou claro porque é um goi porque ele é fixe e não apagou claro outra coisa a série já vai ser para a 1ª temporada que eu vou colocar no youtube pessoal por isso vai ser para uns 10 episódios vai ser tipo a gente para a cidade e satisfiar com as pessoas e isso não vamos satisfiar com as pessoas nada vamos cumprimentar as pessoas hoje vamos tratar bem elas que não somos muito bem educados não é? depois Raposo estiveres a dizer a ver este vídeo diz que sim se não talvez está mal mas a puta do focenho está ai oh bem vivo quem é?